Olá, pra você está no ar o Igreja em Saída, programa que leva até você e sua família as principais notícias da igreja no Brasil e no mundo. Que alegria ter a sua companhia nesta segunda-feira, que seja um dia e uma semana abençoada pra todos nós. E o Santo Padre está escrevendo uma segunda parte da Laudato Si para atualizar algumas questões. Foi o que disse Francisco ao receber em audiência na manhã desta segunda-feira uma delegação de advogados. Então que a gente siga acompanhando essas novidades da igreja, porque a gente sabe que a Laudato Si é um documento muito importante pra esse contexto atual que a gente vive de mundo, falando principalmente sobre o cuidado com a casa comum. E agora as notícias da Igreja no Brasil. A reunião do Conselho Episcopal Pastoral da CNBB foi encerrada na semana passada como um momento marcante pra Igreja no Brasil. As duas últimas sessões do encontro foram marcadas pelas partilhas dos presidentes das comissões episcopais sobre as atividades e projetos pastorais. Durante esse dia e meio de trabalho, nós nos debruçamos sobre variados temas. Destacaria dois. Primeiro, o INAPAS, o Instituto Nacional de Pastoral, Padre Alberto Antoniazzi, que está tomando corpo e avançando naquilo que desejamos lhe seja tarefa específica. Um espaço de fomento, de reflexão sobre a pastoral no nosso Brasil. Um segundo tema que nos ocupou sobre a maneira é o tema das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Em 2019, foram aprovadas as diretrizes que estão valendo no momento. O ano passado, na Assembleia Geral, se tomou a decisão de continuar seguindo as orientações destas diretrizes, uma vez que estamos vivenciando, participando da dinâmica em vista da preparação ou da celebração do sínodo dos bispos, que vai se realizar em duas etapas. Sínodo este, que tem como tema sinodalidade, comunhão, participação e missão. Claro que a reunião do CONCEP sempre é um espaço de diálogo, muito salutar entre os presidentes e assessores das diversas comissões que compõem o próprio Conselho Pastoral da Conferência. Tudo isto em vista da evangelização no nosso Brasil, buscando promover o evangelho do crucificado ressuscitado em todas as nossas realidades. E a Comissão Episcopal para o Laicato da CNBB realiza, de hoje até o dia 24 de agosto, o 16º Seminário com os bispos referenciais para as comunidades eclesiais de base e para o Laicato dos 19 regionais da Conferência. O encontro será realizado na Casa Dom Luciano Mendes de Almeida, em Brasília. O objetivo do seminário, que tem como tema para uma igreja sinodal, em saída para as periferias, será avaliar o quadriênio 2019-2023 e organizar as propostas para a elaboração do 24º Plano Pastoral. E a CNBB acolhe em sua sede, até o próximo dia 25, o Encontro dos Bispos de Recém-Nomeação, organizado pela Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada. Desta vez, a iniciativa reúne os 11 bispos que foram nomeados pelo Papa Francisco no primeiro semestre de 2023. No encontro, os bispos, entre os quais alguns já tomaram posse em suas dioceses, terão a oportunidade de conhecer mais um pouco sobre a teologia do episcopado e a missão do bispo nos tempos atuais. Que Deus abençoe todos esses bispos neste momento de comunhão e sinodalidade. E chegou ao fim ontem a 54ª Semana Vocacional Redentorista. A celebração ocorreu na missa das 6 da tarde no Santuário Nacional de Aparecida. Permanecer com Ele, Segredo da Vocação. O tema da última noite da 54ª Semana Vocacional nos explica a importância de ter o coração aberto para seguir Jesus. O segredo da vocação é a perseverança, mas o segredo da vocação é também a alegria. A alegria de quem responde positivamente ao chamado de Deus. Vocação é graça. O tema central desta Semana Vocacional nos levou a refletir sobre as contribuições que todos podemos dar para contribuir com a construção do reino de Deus. Vocação é um chamado à felicidade, é um chamado à realização pessoal, mas também comunitária na convivência fraterna com as pessoas. Há diversas vocações na igreja, seja a vida matrimonial, onde um casal se une e amando-se mutuamente também na educação dos filhos, seja nas diversas pastorais, catequista, ministro da Eucaristia, membros do CPP da paróquia. É uma vocação. É colocar os dons a serviço. É fazer com que os talentos que Deus deu a cada um serem multiplicados. Elizabeth e Jorge atenderam o chamado vocacional para o matrimônio. Eles são casados há 22 anos. Mesmo sendo casado, a gente pode participar de vários grupos da igreja, como a ministra da Eucaristia, a ministra da Palavra, pode participar no grupo da família, né, que tem a pastoral da família. E nós podemos contribuir também, colocando os filhos da gente como, né, para ajudar os coroinhas, para ser pessoas para receberem na igreja. A gente pode colaborar de várias formas na igreja. E neste fim de semana, o Santuário Nacional também recebeu a sexta edição da Corrida Mãe Aparecida. Uma oportunidade diferente para milhares de devotos da Rainha Padroeira do Brasil demonstrarem a sua fé. Fim de semana no Santuário Nacional de Aparecida costuma ser assim, com a companhia de milhares de romeiros que vêm até aqui de várias partes do país em busca de paz. Na casa da mãe, a gente costuma deixar a pressa de lado e roga por uma vida mais tranquila. Mas neste fim de semana, cerca de 5 mil devotos vieram até aqui em uma peregrinação mais acelerada para participarem de mais uma edição da Corrida Mãe Aparecida. A preparação começou primeiramente com o cuidado espiritual. Às seis da tarde, boa parte dos participantes já estava aqui para a participação da Santa Missa. Afinal, se tudo começa e passa por Nossa Senhora, de nada adiantaria um evento esportivo tão bacana quanto esse, se os atletas não voltassem para a caça também com a fé fortalecida. Eu acredito que esse processo todo em que a igreja, né, ela ajuda na inserção de tantas pessoas que procuram realizar uma atividade física com essa corrida, eu acho que é muito importante. Ao fim da celebração e já com a bela noite na capital Mariana da Fé, era hora de enfim preparar o corpo para a atividade que viria a seguir. Sempre gosta de fazer um aquecimento aí, movimentar o corpo antes da corrida? Adoro, adoro. É tudo, aquecer, movimentar é tudo para mim. E como é que está a expectativa para essa corrida aqui no Santuário Nacional com uma vista bonita dessa, num lugar tão especial? Caramba, estou ansiosa. Estou ansiosa. Quero conhecer o percurso, primeira vez. Aqui, primeira vez. Hora da largada. Nos primeiros metros, todo mundo com um ritmo mais tranquilo, até cada um encontrar seu espaço nessa multidão de pessoas dedicadas à própria saúde. No fim, não importa a distância, a velocidade, a classificação final, desde que a atividade física seja um momento de bem-estar para a saúde do corpo e da mente. E fala sério, tem como não se sentir bem num lugar como esse? A gente veio com comemoração há dois meses de cirurgia cardíaca dele. Ele fez uma, ele teve um infarto, colocou duas pontes de safena, duas mamaras e ele já estava inscrito na Corrida da Aparecida. E ele é ultramaratonista. E ele veio para caminhar os 4KM. Como é que o senhor vai guardar, então, na memória e mais do que nunca no coração, essa sexta edição da Corrida da Manhã Aparecida? Olha, é o que eu estava te falando. Eu, na UTI, eu falei para ela. Nem se for para mim ir lá, pegar a minha medalha e colocar no peito, essa vai ser. Eu fiz ultramaratona, eu fiz maratona, mas essa daqui, para mim, vai ser a medalha mais especial que eu tenho. Foi um momento muito especial mesmo, viu? E no Clima da Corrida, eu vou encerrar correndo o programa de hoje. Até amanhã. Tchau.